E aí pessoal, beleza? Aqui é o Marcos, estamos de volta com mais um vídeo de Plates and Wings. E pessoal, tá no fim de um evento, eu preferi trazer no final do evento, mas pra vocês verem eu coletando os prêmios. Porque o evento é igual aqueles outros que teve, de likes, que tem praticamente os mesmos prêmios aqui. Vocês podem ver que são as mesmas coisas, são as mesmas coisas. E aqui também as mesmas coisas. E aqui uma novidade, o jogo meio que deixou a gente fazer todos os pontos sem gastar nada, nada mais, né? E no lugar de dar, de dar Luke Coins, eles deram o Golden Thumb, o card do Golden Thumb, que aí você coloca, você vota em alguém aqui. E com esse aqui você ganha 25 coins cada card, e esse aqui você ganha 300 coins. E mais o Token, o ADV Token. Pra quem não sabe, o ADV Token usa no... No... Que era aí que eu vou mostrar? Arruma Torre não. É... no Luke Teazuri. Usa aqui. Só que... E eu não precisei de usar, então eu guardei. Então, os prêmios que tiveram aqui, teve esse Insigne aqui, você pode escolher. Uma, três estrelas. Baú de Fiend, coisa que sempre tá tendo. Esse também tá sempre tendo, que é do Fiend. Teve esse War de novo aqui, poderia escolher entre esse, esse ou esse. Eu já tinha os dois debaixo, peguei o primeiro. No status deles aí, pra quem quiser ver. Peguei, como eu tinha muito ponto, já coloquei no máximo. E depois veio essa pedrinha aqui, pra colocar no... No set Eternal. Os cards de evoluir o... O art. O primeiro art, tá? Só dele que veio, esses cards. E aqui veio... Esse Gênesis... É... É... Imortal Gênesis. Veio 20, você escolhe qual que você quer. Pra você fazer a fusão dele Gênesis. Peguei tudo. Consegui um total de 13.687 pontos. E o que que eu tô precisando? Eu preciso de duas Blown. Duas dessa. Pra fazer meu fuse das spells. Ficar completo. E preciso de cinco dessas. Dessa aqui. Como essa aqui é 2.400. E essa outra é 1.200. Eu não tenho ponto suficiente. Porque 2.400 vezes 5. Mais as duas Blown. Darei 14.400. Não tenho essa pontuação. Além disso, eu ainda preciso de um cálice do Imortal. Que é mais 4.200. Então, precisaria de 18.000 aqui. Nas contas. 18.600. Eu não tenho estudo. Mas temos aqui o baúzinho. O Joyce Chester. Que vem... Esse Mortal Grail. E tem a chance de vir ele. E tem a chance de vir o Blown e o Ult. Blown e o Ult. Então... O que que eu pensei? Eu preciso de... Especialmente. Duas Blown. E uma Ult. De urgência. Por quê? Vou explicar pra quem não entende. Só pra... Ajudar, né? Eu tenho aqui. Tá vendo? Que essas... As que brilham são quatro. Que é as Blown. Só que se eu desmantelar ela aqui. Ela vem pra cá. A Blown aqui é a primeirinha. Essa aqui. Eu consigo... Tem dois tipos de Fuse. Tem o Fuse. Que eu vou fundir. Com... Com essa Spell aqui. Que tá equipada. Porque ela é Date. Tem esse Fuse. E tem esse Fuse de baixo aqui. Que você funde... A Blown. Com outra Blown igual a ela. Ou seja. E aumenta mais status. Bem mais. Você vê que uma... Sozinha faz isso. E a outra... Duplica, né? E aqui ainda por cima. O... O Boost, né? O... O Combo é maior. É maior ainda. Então você consegue... Mais status com isso. E pra fazer isso. Eu preciso de ter... Quatro da mesma. Duas de cada. Vamos falar assim. Duas de cada. Pra poder fazer a fusão. E eu já tenho... Deixa eu fundir aqui. E eu já tenho no meu... No meu... No meu... No meu... Beg aqui. Mostrar aqui do outro evento. Duas Blown. Aqui. Eu preciso de mais duas. Pra fazer a fusão. E a Ult. Eu tenho três só. Então... Eu precisarei de mais uma. Pra poder fazer... É... O Combo também com quatro. Depois eu precisarei de mais quatro. Pra fundir entre elas. Espero que tenha entendido, né? Na prática... Na prática... Vocês irão entender. Enfim. Então eu preciso urgentemente... Do Calice. De duas Blown. E de uma Ult. Pra ficar... Um Combo legal. Depois eu precisarei das quatro Ult. É... Então eu vou separar aqui, ó. Ó lá. Preciso de duas Blown. Então... 1.200. Mais 1.200. 2.400. Mais 2.400. Da Ult aqui. Tá dando 4.800. E mais os 4.200 do Calice. 9.000. Então eu tenho que comprar de baú. Até... Deixa eu colocar aqui. Eu tenho que gastar 4.500 de baú. Dá uns 9 baú. Por quê? Se cair... Se dropar um Immortal Grey ou um Blown. Eu vou ter mais pontos pra gastar de baú. Então vamos lá. Vocês vão entender na prática. Vou comprar 9 baú. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Acabou. Sobrou... Aí. 9.000. Vamos aqui colocar o nosso pote de sorte. Porque sempre dá sorte. Cadê ele? Aí. E vamos abrir o baú pra ver se é alguma coisa boa. Hum... Hum... Mas... Não... Ruim... Oh... Saiu a Blown. Pronto. Tenho... Tenho 1.200 sobrando agora. Oh... Uma ult. Haha. Tenho mais 2.400 sobrando. Que que é isso? É isso que eu já tenho. Hum... Oh... Outra ult. Mais 2.400. É. Enfim. Então vamos voltar lá. E vamos ver quantos pontos eu tenho. Quantos que eu tenho agora. Dá sorte. Vai não misturar as duas não. É a mesma coisa. Mas não mistura não. Então agora eu preciso de uma Blown. E nenhuma Ult. Porque... Eu tenho agora 5 Ult. Eu preciso de 3 na verdade. Só que. Não é tão importante eu ter. Eu não vou conseguir ter as 3 comprando. Deixa eu ver quantos pontos. Sobrou 9.000 né. Eu vou fazer as contas aqui na calculadora. 4.200 do Cálice. Mais um Blown. Dá 5.400. Então eu tenho 3.600 pra gastar. Então eu consigo comprar aí mais 7. 7 pra U. Não é isso? Vamos lá. Preciso de uma Blown só. Vou fazer a conta de novo. Pra não fazer coisa errada. 4.200. Mais 1.200. 5.400. Tem que sobrar 5.400. Vamos lá. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Aí. Olha esse cá é outra Blown aqui. Não. Não. O que é isso? Ah, Blown aí. Completado. Tem mais 1.200. Quem é essa pedrinha aqui que é boa também? Podia cair o ult agora, hein? Uma ultinha. Não. Enfim. Não, podia cair o Cálice, né? Enfim. Então agora eu preciso só de 4.000 ult. Deixa eu conferir aqui pra não ter erro. Não. Short. Cadê as urinhas? E as 4 Blowns estão aqui. Tenho 5 ult. Então eu preciso ainda de 3 ult. E do Cálice. Depois eu pego isso. Então o Cálice. Eu tenho 5.000, né? 5.600. Então eu posso comprar 2 baús só. Tem que sobrar 4.200. 1. 2. Beleza. Se vir um Cálice aqui, eu gasto esse resto em baú. Se não, já compro o Cálice e fim de jogo. Agora é o baú, hein? Agora é o baú. Não, mas veio uma ult. Pronto, agora eu preciso de 2 ult só. Ai, mano. Os caras falam que eu sou cagado. Sei não. É sorte mesmo. Vamos lá, comprar esse Mortal Grail aqui. Eu acho que se eu gastasse mais em baú, eu não ganharia o Cálice. Eu ganharia as outras 2 ult. Mas eu pego em outro evento. Ficar livre desse Cálice logo. Pronto. Agora eu sou por 400 pontos. O que eu faço com isso? Vou pegar de... Deixa eu pegar desse aqui, ó. Mentira. Eu vou guardar. Porque amanhã deve dar mais... Look Coin. Aí eu pego mais um baú. Aí vai lá e dá o... O Grail, né? Nossa, eu vou ficar muito puto. Mas eu vou tentar. Sorte amanhã. Vamos equipar aqui nosso Cálice. Nosso Cálicezinho. Não vai dar nenhum... Nenhum bônus, porque... Ele não... Tá... Deixa pra lá. Deixa eu confundir aqui. Não vai dar nenhum bônus, porque não tá... Que tá com 6. Tinha que tá com 7. Tem aqui 3, 6, 7 agora. Próximo item que colocar vai dar bônus. Vamos colocar essa pedrinha aqui. Bonitinha. Agora vamos fazer esse fuso das... Das espéus pra vocês entenderem. O que que acontece? Tem gente falando comigo aqui. Quanto tempo de vídeo já tem? 12 minutos. Tá, então eu vou pegar aqui uma de cada. E vou fundir. Então vamos aqui, ó. As bônus... Use... Vou pegar uma bônus... Tabu... Peguei a Tabu... Peguei a Tabu... Peguei a Espirit... Peguei a Date... Peguei... Peguei a Home... Peguei a Home... Agora vamos lá. Olha como é que tá aqui, ó. Ela tá aqui 1.835. É... Acho que até os estados aqui embaixo aumentam. 53.300. 53.200. Vamos lá. Desmantelar. 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 Agora vamos... Fazer aqui o segundo fuse. Que funde uma com a outra. Fundiu. Fundiu. Ela fica roxinha, tá vendo? Agora vamos fundir as duas. As duas dessa ice aqui. Deu mais estados. Vamos fundir essas duas. Agora deixa eu só ler primeiro. Pra entender, ó. HP... 118.000. PVP damage up 2.6. Vital damage res 3.9. PVP vai pra 180.9. PVP damage up 4.2. O outro 6.3. E dá um HP ponto 6. É... Um... Um... Um gradozinho. Um gradozinho que o jogo dá. E o... Como é que tava antes aqui? 3.000 de ataque. Fire 3.000. Vai pra 4. 4 de ataque. Da defesa. E HP. Legal. Eu devia ter visto antes como é que é o combo, né? Mas tá bom. Pera aí. Eu consigo ver aqui ainda. O pessoal deve ficar bolado. Quando eu paro de fazer, eu vou pra outro lugar. Cachorro tá latindo no fundo aí. Foi mal, gente. Aqui é o ataque. O ataque é 39.000. Ponto 4 de ataque. Ponto 4 de defesa. Vamos ver como é que fica agora. Calma aí. Calma aí, só bonitinho. Ponto 8.000. Beleza. Vamos fundir. Então, aí você pega a... A Blom fundida com a outra Blom e fundir com a sua runa. Que aí vai dar todos os bônus. Entendeu? Fica bom, viu? Fica bom demais. Fuse. Fuse de novo. Vocês podem ver que já não aparece a... A paradinha de fundir a segunda, né? Que já fundiu. Funde mais uma vez. Agora vai dar o bônus, ó. 10 milhões de CP. Ó, que bizil doido, ó. Que bug. Falei pra 2 bilhões de ataque. Não, 2 milhões. Aí aumentou um pouquinho. Dos status aqui. Comentou bastante. E ainda tem o outro lado agora, né? Que é a Azult. Ó o meu CP, como é que subiu. Vamos pegar as Ults aqui. Por que elas não juntam? Não sei. Ah, já sei. Porque essa aqui, ó. Ela abre... Essa aqui pode abrir 8 vezes. E a outra não. Bom. Vamos lá, então. Vamos começar a abrir na Drama. Abrir uma Drama. Abrir uma Ghost. Abrir uma In. E vamos abrir a Vision. Essas duas guardam pro próximo evento. Quando eu pegar as outras duas, eu já fundo elas. Então, esse lado de cá... Deixa eu fazer uma coisa aqui, gente. Essa é a Run, né? Run a Equipe. Thunder. Apocalipse. Deixa eu colocar esse negócio aqui. Apocalipse. Apocalipse. Gente, cadê? Não, mas é três estrelas. Aqui. Colocar elas alinhadas, né? Aí, ó. Que fica de um lado Blonde, do outro lado Ult. Muda um pouquinho aqui, né? Por causa... Tá vendo? Agora tá 54. Mas tem problema, não. Então, vamos lá. Fazer a fusão. Fundir a Drama Ult. Com... A runa que eu tenho aqui. É que é a mesma coisa. Eu tenho a opção de fundir duas vezes. Só que... Eu tenho que ter as outras duas. Pra poder ficar melhor. Bom, acredito eu, né? Uma pergunta que o pessoal vai... Opa. Pera aí. Pergunta que o pessoal vai fazer. Se tem como tirar. Tem como tirar. Tá vendo? Um lado é Blonde. O outro lado é Ult. Tem como desmantelar. Tá vendo? Desmantelado, viu? Não perde, não. Porque às vezes você pega uma runa melhor. Você quer colocar ela... Ela, né? Aí você tira tudo e coloca. Agora, um ataque que tava um milhão e... Mais ou menos. Agora tá dois milhões e quinhentos. Tá bem melhor. Muito melhor. E aqui não tem como equipar esses negócios, não. A coleção tá piscando igual uma louca aqui. O que que tem aqui de novo? Não sei de onde saiu isso, mas a gente coloca aqui. Beleza. Sei lá, porque eles têm nada louco. Aqui não tem nada também. Tô quase conseguindo colocar esse aqui. Tô no 9 levels. 6 agora. Aí eu coloco tudo vermelho aqui. Tá assim, mas esses pés agora, pessoal. Tá bonito, não tão? Tá bonito, ó. Um lado pisca vermelho e rosa, o outro lado só vermelho. Mas já já a gente consegue colocar tudo. Meu CP melhorou também. O que mais do evento aqui? É só isso mesmo. Vou guardar esses 400 pontos aqui pra poder amanhã, quando... Se me der, né? Se não der, eu gasto com... Vou gastar com isso aqui, gente, ó. Com isso aqui. Clica aqui, ó. É isso mesmo. Vou gastar com isso. Porque Pio tem muita. E... Esse raro PF de chá de aqui é lixo. Tem mais nada que presta aqui, não. A gente pegou uma dessa aqui. 2 mil, hein? Que bom. É... Se me der amanhã mais pontos, eu pego. Se não... Não pego. É... Poderia gastar? Poderia. Mas não quero, não. Um monte de dinheiro. E eu não vou ficar gastando, não. E... Deixa eu ver uma outra coisa aqui no Fuse. O vídeo tá ficando grande. Mas... Eu vou ver aqui antes. Eu não acho que é aqui, não. Deixa eu ver. A Gênesis. A Gênesis tem que colocar uma peça normal. Pra ela virar Gênesis, né? Você viu o ataque de 18 mil. Dessa aqui foi pra... 98 mil. Pena que não... Até o cálice, ó. E se ela já for creator? Como é que eu faço? Coloco aqui. Ela vai virar Gênesis normal, né? É. Porque eu tenho aqui... Só que eu acho que é creator, ela. Eternal. Olha lá. Creator. Que eu vou colocá-las creator primeiro. Depois eu coloco aquelas... Gênesis. Deixa eu ver aqui. Status. Eternal. Equipamento. E Gênesis. Eternal. Tentando entender como é que funciona. Porque aí eu colocando uma Gênesis. Quando a outra eu colocar Gênesis também, ela vai... Aparecer aqui, pelo visto. No 25% da Mejupa é muita coisa. Então eu vou pegar o arma mesmo. O arma eu acho que é o mais... Que dá mais ataque, defesa, essas coisas. Porque eu colocar ela... Uma equipe. Vamos equipar essa aqui. Uma equipe. Porque eu colocar ela... Creator. Depois. Só em evento que eu consigo colocar ela... Mentira. Se eu colocar ela Gênesis crua. Depois é só em evento que eu consigo colocar ela... Gênesis creator. É o que eu acho. Tá vendo? Não dá a opção de colocar ela... Pegar ela Gênesis e colocar creator nela. O creator é só no evento. Então vamos colocar... Armor creator. E o armor geralmente é o mais difícil, né? Então vamos pegar o armor. Tem aqui o item do evento. Vamos pegar ele. Agora é achar o item, né? Já deve ter passado, pessoal. Aqui, ó. Ose. Esse é o armor? Parte armor. Que foto estranha. Beleza. Agora vamos lá no fuse. De novo. Desce, desce, desce. Armorcraft. No. Gênesis. 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 Creator. Armor. E vamos lá. Ela vai partir de 23 mil. 2.2 de... Paraná. Pororo. E vai pra... 103 mil. Muito bom. Controle restreço. Vai pra 8. Muito bom. Beleza. Equipa. E tamo aí. Agora o set tem... Uma parte Gênesis. Quando eu conseguir outra já vai ficar... Mas vai me dar mais 265 mil de ataque. Mas é isso. Mas é isso. Esse aqui já tem completo. Não tem como passar pros outros. Eu vou abrir dessa vez mesmo. Essas blondes aqui. Vou guardar pra poder... Quando eu conseguir outras blondes na ult. Quando eu conseguir as outras duas. Eu já fundo aqui com... Com essas que tem aqui. E deixo tudo vermelho piscando. Rosa piscando. Pessoal. O vídeo foi esse aí. Um pouco grande. Mas eu acho que foi bem... Explicativo. Meu CP... Subiu bastante. Ah. E tem um detalhe. Eu consegui uma outra runa aqui. Duas runas na verdade. Eu consegui a... Mi-Ataque. Muito boa. Eu já tenho a minha defesa. Que é essa... Essa aqui, ó. Cuidado pra dar salvejo nela. E consegui a... Salvagere. Quem tá no começo do jogo aí sabe que ela é muito difícil. E eu consegui ela hoje. E ela passa do level 50. Eu já passei ela do level... Da level 55. Deu bastante status aí. Me deu mais um espaço pra colocar essa vital hit rate. E agora é... Consegui... Fazer a fusão dela. Com outra runa. E fazer a fusão da minha pra com a minha defesa. Preciso chegar a level 150. Cai. Eu vou conseguir fazer... Mais umas duas dessas com quatro aqui. Aí vai ser bom. Vai me dando só mais espaço pra colocar outras que eu tenho aqui. Por exemplo... É... Por exemplo, nenhuma, né? É. Por exemplo, a elemental defesa não serve. Da mid-dea também não serve. Tem a dodge também. Parado aqui. É, eu posso colocar essa aqui de HP. Sobrar espaço eu coloco. E é isso aí, pessoal. Deixa eu ver quem mandou mensagem aqui. Quer vender algum que, Stan? Vender o que? Pessoal, é isso então. Valeu e... Falou! 2. E aí... 2. 3.